Olá! Vem comigo nesse clássico do Roberto Carlos, um ícone da música romântica. Bom, André! Esse amor de mais antigo, amor de mais amigo, que de tanto amor viveu. E manteve acesa a chama, da verdade de quem ama, antes e depois do amor. E você, amada amante, faz sua vida um instante, desde mais para o nosso. Esse amor sem preconceito, sem saber o que eu te vendo, mas as suas próprias leis. Que flutua no meu leito, e explode no meu peito, e supera o que já fez. Deste mundo, diz amante, só você é a nossa amante, faz o mundo de nós todos. Amada amante, amante amada amante amada amante amada amante. Muito obrigada pela sua presença. Se nem imagine o quanto corri atrás, vai participar dessa parceria com você. Nesse mundo desamante Só você amada amante Faz o mundo de nós dois Amada amante Amada amante Amada amante Amada amante E você amada amante Faz da vida um instante De demais para nós dois Amada amante Amada amante Amada amante